Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre a melhor IPTV do mercado. Gente, eu tava pesquisando uma IPTV que fosse boa, que não ficasse travando, que fosse atualizada, que tivesse suporte também, que é importante, né? Eu sei o quanto é difícil hoje em dia é encontrarmos boas IPTVs, que tenham bons serviços, que liberem vários conteúdos, um conteúdo realmente de qualidade, é canais que não travem. Eu sei, galera, o quanto é ruim uma lista que só trava, é que não tem conteúdo bom. Eu até tava usando uma, mas eu só tava passando raiva. Então, eu vou falar aqui sobre a melhor IPTV do mercado, a que eu estou usando no momento. Então, eu já peço pra você ficar até o final do vídeo, porque eu vou te explicar todos os detalhes sobre essa nova IPTV, que na minha opinião é a melhor, de verdade, você não vai se arrepender. Eu tô usando essa IPTV há mais ou menos uns sete meses, até hoje, eu não tive problemas com travamentos, que, aliás, é um problema muito chato, né? Irritante. Eu não tive nenhuma dor de cabeça com ela, porém, você precisa tomar alguns cuidados, né? Antes de adquirir, pra você não comprar errado, acabar perdendo o seu dinheiro. Ah, e antes que eu me esqueça, eu deixei o site oficial da SPTV aqui na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário fixado. E, galera, realmente, essa IPTV, ela é muito boa, porque ela possui muitos conteúdos, incluindo aí animes, séries, filmes, doramas, reality shows, ou seja, tem todos os conteúdos que existem atualmente nessas grandes empresas. Você encontra na SPTV. Por isso, eu digo que ela é a melhor IPTV do mercado atualmente, porque realmente tem tudo. Ela é sempre atualizada. O valor cobrado nela é um valor bem acessível, perto do que ela entrega. Então, realmente, vale a pena. Você não vai precisar pagar um valor absurdo pra assistir um conteúdo de qualidade, né? E nessa IPTV tem canais abertos, tem canais fechados. Nesses canais, você encontra conteúdos variados de qualidade, como culinária, religião, futebol ao vivo. E o melhor de tudo é que não trava. Eu assisto muito. O meu marido também, ele tá gostando muito, porque agora ele pode assistir o futebol dele ao vivo. Meus filhos também estão amando, porque eles podem assistir ali os desenhos deles preferidos. Então, posso falar aqui pra vocês que foi o melhor investimento que eu fiz aqui pra minha casa. Com a SPTV, eu nunca tive problemas com travamentos. Diferente das antigas IPTVs, né? Que eu estava usando, que eu sempre estava ali com problemas, travava tudo, não era atualizada. E quando eu tentava resolver, né? Esse problema com travamento, eles falavam pra mim que era a minha internet. E eu sei que não era a minha internet, porque a minha internet, ela é muito boa. Eu sabia que realmente o problema era com eles mesmos. E além disso, eu pagava uma mensalidade absurda, por isso eu mudei pra essa nova IPTV. E confesso pra vocês que eu tô gostando muito dela. É por isso que eu sinto confiança, né? Em recomendar aqui pra vocês, porque eu sei que realmente ela é boa. Como eu falei pra vocês, eu deixei o link dela aqui abaixo. Mas só toma alguns cuidados, tá, galera? Porque eu pesquisei muito sobre a SPTV e eu encontrei sites falsificados a respeito dela. Infelizmente, galera, tem pessoas que estão clonando o site pra vender um serviço falso que só vai fazer a pessoa perder o dinheiro, né? Quando você compra, você pode até ter seu cartão de crédito clonado, você corre o risco de não receber o acesso do produto no seu e-mail, porque é onde a gente recebe o acesso, né? No nosso e-mail. Então, eu recomendo pra você, eu te aconselho nesse vídeo, não clique em qualquer anúncio ou em qualquer vídeo por aí. Tenha muito cuidado. Compre somente no site oficial da IPTV, que eu vou deixar aqui o link abaixo, na descrição e no comentário fixado. porque esse é o único site, o verdadeiro, tá? Que você pode estar comprando a SPTV que eu tô indicando aqui pra vocês, com segurança, com garantia, com suporte. Então, é isso, galera. Eu espero de verdade ter ajudado vocês com esse vídeo. Eu só queria mesmo estar indicando a SPTV aqui pra vocês, porque realmente ela foi boa pra mim. E eu sei também o quanto é ruim encontrar uma no mercado que realmente seja boa, de qualidade, tem um valor acessível. Então, é isso. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Tchau!